Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, ou nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mundão girou, e eu tive que aceitar Tempo passou, e eu passei a serrana Não era ela que eu deveria amar Não era ela que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex batendo na minha porta Foi coisa de filme, papo reto, senhora, se tem o que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei no teu sexo Também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Então senta com a buceta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexy Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo O que modifica o gigado O DJ4F O magnífico Prebo de Belo Horizonte A fã aplaude E quem odeia, assiste de camarote DJ4F Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Governo Que resolveu Obrigado médio É o mais pica danado Que sonhante Mas você é o mais pica danado Então senta com omanship Você tem o mais pica danado Espr structura Que sonhante Que sonhante Som tah Se é o mais pica danado 270 Antô Que sonhante Sauda имеет